Música O disfarce do verão acabou Minha hora já deu e eu vou rolar Só que consegui me virar pra sair A mão pode vir que eu já vou Foi nessa vida que eu te fiz A próxima vez vem ao contrário Nem me sei se eu aguardar Se meu corpo é meu Eu vou educar Preciso meditar Que a gente vai resolver Que essa lama foi me te sobrou agora Socorro, 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 socorro Me lembra que a senhora foi Foi todo o passe Que o verão acabou E minha hora já deu e eu vou rolar Só que consegui me virar pra sair Com a roupa de filho que eu já vou Foi nessa vida que eu te dou A próxima vez vem ao contrário Venho sem ser o cavalo Se meu corpo é meu Ou é do carnaval Cantas Tantas vezes cantas e tamanhas E fica com vocês sem artimanhas Certo com a sua dança e o gozo dói Meu carbo se transforma num herói Cara cruza certo e até dormindo A vida não é caô porque sumindo É que pra você eu tiro um chapéu Além da roupa toda que escarcel E nessa medida em tudo que estou querer Algo que me diga qual vai ser E se não vem em sonho eu vou pagar Remédio terapia e náutragar Nasci com o caú e o pé no mar Remédio terapia e náutragar Aparente e a vez eu vou adorar Remédio terapia e náutragar Ultimamente Ultimamente Quando eu olho na tua mão É como se eu mergulhasse no mar De olhos abertos Eu não vejo nada nítido Cor bonita Mas sem nitidez Turvo Podia ter uma concha inédita Ou algum animal que me ameaçasse Mas é tudo desfocado Ultimamente eu tenho brincado De cegueira Quando eu vou ao mar Eu fecho os olhos E vou entrando na água Eu sinto a água nos pés Nos joelhos No cu Na barriga No peito No sovaco No pescoço Eu cogito abrir os olhos Para não esbarrar em ninguém Mas eu já estou sendo considerada Nova mulher de branco De panela de jovem Então eu continuo Até que a água tape os ouvidos Até que a gravidade se ocupe da força Enquanto eu estou quase ofensando Eu lavo os meus olhos embaixo da água E eis você Tão bonito Tão feio Tão você Ultimamente Eu fico Eu fico Verde elas Muitos fortes com' E até o segundo Eu perco a sua mão, escuto o seu nome Pois o avanjo mal Outro corpo pra gente assim olhar Vai desintegrar, mudar quando está Em forma de chupão pela volta que eu pôs Arrastam as mães Quiro lutar o escado sem me ver Pachada de trupa, chota no chão Eu sinto a sua mão Quente, grande, forte, sem raio Pois o avanjo mal A noite estoura de sal Amadona, gigante, maridal Meu corpo é o sinal do novo portão Eu peço o banho de mar Mas agora tem a pele pra cegar Eu vou me alastrar no resto da sala Em forma de chupão pela volta que eu pôs Em forma de chupão pela volta que eu pôs Quente, grande, forte, sem raio Frente das mães Eu vou me alabar Eu vou me alabar no mar Eu vou me alabar no ar Eu vou me alabar no ar Eu vou me alabar no ar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal